Ana Maria Braga incorpora Cramulhão e apavora ator de Pantanal. A apresentadora do Mais Você imitou Trindade no programa desta terça-feira e surpreendeu Gabriel Sater, que dá vida ao violeiro na novela da Globo. Ana Maria Braga incorporou o Cramulhão no Mais Você desta terça-feira, dia 23, na Globo. A apresentadora imitou o Olhar de Trindade, papel de Gabriel Sater, quando o peão está possuído em Pantanal. A brincadeira surpreendeu o ator, que concedia uma entrevista para a loira e falava sobre o pacto de seu personagem com o Coisa Ruaim. No Mais Você, Gabriel Sater reagiu quando Ana Maria Braga imitou o Olhar de Trindade. Olha você! Não me olha assim, Ana. Larga a mão. Fiquei meio cismado, hein? Brincou o ator. Estava com o Olhar do Cramulhão. Comentou o Louro Mané. Na sequência, o trio caiu na risada. Brincou o ator. Estava com o Olhar do Cramulhão.